Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma armação e uma cruzeta perfeita, sem usar gabarito, sem usar piso, sem usar nada, somente com as habilidades da sua mão e a sua coordenação motora. Se você não sabe, se você está começando a fazer pipa agora, saiba que uma armação bem feita, uma cruzeta bem feita é uma pipa excelente. Se você fizer um pouquinho torto para um lado, um pouquinho torto para o outro, se você passar muita linha do lado, muita linha do outro, sua pipa vai ter problema no desempenho na hora que você for soltar ela. Então fazer pipa é sim uma arte e saber fazer cruzeta e saber fazer armação também é uma arte. Eu conheço muitos pipeiros aí que sabem soltar pipa muito bem, que laçam bem, que ganham campeonatos e tal, mas não sabem fazer uma pipa. E conheço também muita gente que sabe fazer pipa, mas não sabe laçar direito. E conheço as pessoas que fazem as duas coisas, que sabem laçar muito bem e sabem fazer pipa. Então hoje eu vou ensinar a você todos os truquezinhos simples para você fazer uma armação. Então o que a gente vai precisar hoje aqui? 3 varetas, pode ser 3 varetas de bambu, pode ser 3 varetas, uma de bambu, duas de fibra, pode ser 3 de fibra, pode ser 2 de bambu e uma de fibra, vai o que você tiver. Tem uma armação aí na sua casa? Tem umas varetas para você fazer uma pipa? Então vai dar para você fazer uma boa. Então hoje a gente vai fazer essa armação perfeita, bonitinha, para você aprender e nunca mais ter problema nas suas pipas, beleza? Então deixa o seu like aí no vídeo, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e vamos nessa. Porque hoje é dia de pipa terapia. Então rapaziada, a gente vai precisar de 3 varetas aí, tá? E vamos precisar de fio aí de linha, aqui no caso é uma linha 10, certo? Mas pode ser a linha que você tiver aí, de preferência a linha 10 ou linha de costura. E aí eu reparo aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz a marcação, o bico, risquei com a caneta, da vareta de cima para a vareta de baixo, eu também risquei com a caneta para posicionar a vareta. E a mesma coisa eu fiz aqui nas duas varetas. Eu marquei o meio dela, então eu posiciono com a régua e marco o meio dela aqui para ficar certinho. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui a vareta que vai na parte de cima, Então você vai posicionar a mão aqui por baixo da vareta do meio, 4 dedos e o polegar aqui em cima. Você posiciona aqui, ó, na marcação que você fez com a caneta, certo? Segura aqui. Aí, ó, você solta o indicador aqui, porque os outros dedos estão segurando a vareta do meio e o polegar está apoiando aqui para segurar a vareta de cima. Então você solta, prende a linha aqui com o dedo. E o que você vai fazer? Você vai fazer a cruzeta. Então você passa a linha aqui, ó, a primeira. Na segunda para frente você puxa, ó, uma volta. Duas voltas, três voltas, quatro voltas. Aí, então eu fiz daqui para cá. Agora eu vou fazer aqui. Então aí você dá uma viradinha na sua mão aqui, ó, e a gente vai fazer uma cruz aqui agora. Mesma coisa, ó. Uma, né, uma volta, duas e vai esticando a linha. Três, quatro voltas. Então, ó, dei as quatro voltas, a vareta já ficou presa. Aí você enrola aqui um pouquinho, ó, a linha descer até a outra marca que você fez aqui com a caneta. Faz a mesma coisa, ó. Quatro dedos na vareta de baixo, posiciona aqui, prende com o polegar. Aí você vem aqui e vai fazer a mesma coisa, ó. Uma volta e vai esticando a linha. Duas voltas, três voltas, quatro voltas. Calinha esticada. Faz a mesma coisa do outro lado, ó. Uma volta, duas, três, quatro. Calinha esticada. Você fez isso, a armação está presa aqui, ó. A cruzeta está... Ó, repara aqui na cruzeta, ó. Aqui ficou bem pouca linha. Quatro voltas para um lado, quatro voltas para o outro. Beleza, o que você faz? Você pega aqui, ó, e vira a linha para fazer um E. Então, você faz aqui o E, ó. Vira a linha. Você põe aqui dentro da vareta de baixo e dentro da vareta de cima. Você dá um lacinho. Aí você vem aqui, ó. Puxa e trava. Ó. Ó. Você vai aqui, puxa e travou. Aí você vem aqui, já, ó. Vira aqui a sua armação. Então, o que eu fiz aqui, ó. Aqui a vareta de cima está virada para o meu lado. Eu viro ela ao contrário, para ela ficar virada para baixo. Aí você enrola aqui, ó. Dá umas três voltas. E aqui na pontinha, ó. Você vai começar aqui. Vai fazer uma, duas, três. Aí você vai fazer aquele Ezinho de novo, tá? Você pega aqui e só vira no dedo aqui, ó. Põe aqui na vareta. E trava. Aí aqui agora que vem o truque legal aqui. Você não precisa de nada embaixo para nivelar. Você usa aqui, ó. O indicador de polegar e trava aqui a vareta para ela ficar reta. Então, ela ficou reta. Vem aqui com a linha, ó. Estica a linha. Tá vendo? Até a ponta de baixo. Ó. Travei. Só troquei o dedo aqui, ó. Mesma coisa. Uma, duas, três voltas. E amarra. Três voltas é a armação perfeita, cara. Tem gente que dá cinquenta voltas aqui. Não precisa. Aqui, ó. Você faz a mesma coisa, ó. Indicador de polegar. Trava lá no meio. Vem com a linha aqui, ó. Posiciona a linha certinha. Só esticou a linha. Esticou. Você vem aqui, ó. Só troca o dedo, ó. Uma, duas, três. Repara aqui, ó. Mesma coisa, ó. Mesma quantidade de linha. Bem pouca linha. Tá vendo? Então pouca linha. Você fez aquele Ezinho lá. Colocou aqui. Já era. Aí, ó. A gente já fez a parte de baixo. Tá certinha. Então você vai continuar aqui, ó. Aqui em cima você faz a mesma coisa, ó. A vareta aqui, no caso, ela tá torta. Eu posiciono a mão. Travo aqui, ó. De novo, ó. Tá vendo? Tá firme. Vem aqui com a linha, ó. Só estico a linha. Ó. Tá travada a linha. Eu troco o dedo aqui, ó. Uma, duas, três. Eu faço aqui o Ezinho, ó. E travo ela. Ensino a mesma coisa, ó. Vem aqui de novo. Travo aqui, ó. Com o indicador, ó. Não balança. Certo? Aí, ó. Segura aqui. Uma, duas, três. Deu um nozinho e travou. É aqui, ó. Você nem precisa pôr o dedo, ó. Você só estica a linha. Ó. Esticou a linha. Uma, duas, três. Mesma coisa. Deu um lacinho. Vira. E na última, mesma coisa, ó. Só estica a linha. Esticou a linha. A linha esticou. Uma, duas, três, ó. Aí você vem aqui. E arremata. Deu um lacinho. Travou. Quebrou. Armação. Tá pronta. Cruzeta e armação. E ficou retinho. Sem usar nada. Ela ficou perfeita, ó. Bem de perto, ó. Como faz aquele ezinho. Então, ó. Você pega aqui, ó. Você deu uma volta, né. Duas voltas. Três voltas, né. Pra fechar a armação. O que você faz aqui, ó. Você pega a linha aqui, ó. E vira. Tá vendo? Virou um e, ó. Ó, tá vendo? Virou um ezinho. Ó. Você virou aqui, ó. Virou um e. Aí você põe aqui dentro, ó. Na argola, ó. Segura aqui, ó. Faz até barulho, ó. Tá vendo? Tá travado. Então é assim que faz. Então, rapaziada, ó. Tá pronta aqui, ó. A nossa armação perfeita. Com a cruzeta perfeita. Te garanto que essa daqui fica top em qualquer pipa que você for fazer. É simples. Eu mostrei aí o detalhe de como faz a curvinho, o ezinho. Mostrei pra vocês como fica aqui a cruzeta no meio e a ponta. E vou passar pra você, então, as medidas dessa pipa. Se você quiser fazer aí, fica à vontade. Essa daqui é uma bridge de 60 centímetros. Então, a valeta central dela tem 60 centímetros. A valeta de cima tem 46 centímetros. No caso aqui, é bambu-bambu, porque as brites originais são feitas de bambu-bambu. Tá? Então é 46 centímetros em cima e 44 centímetros embaixo. De bico, ela tem 13 centímetros. Da valeta de cima pra valeta de baixo, tem 21 centímetros. E 25 centímetros é a parte de baixo. 26 centímetros é a parte de baixo. Então é só você cortar aí. E se você for fazer de fibra, se você tiver fibra e quiser fazer de fibra, a valeta de cima é 2.2 e a valeta de baixo 2.0. Então se você gostou, eu te agradeço. Seja bem-vindo no canal. Inscreva-se, deixe o seu curtir aí nesse vídeo pra fortalecer o canal, pra ajudar o canal a crescer, certo? Nos vemos nos próximos, então. Valeu, rapaziada. Até mais. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.